Doutora Lélice, como é que é ser comerciante da Usaflex agora? Como é que tu me abre uma loja em farroupilha, uma loja especializada em conforto? De onde é que saiu isso? Bom, então, na verdade, como a Ux, eu dava muitas disciplinas na Ux. Ah, não? Era só a biotecnologia? Não, eu dava muitas disciplinas. Eu dava cerca de nove disciplinas. Também não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo para mim. Eu não tinha tempo para nada. É só estudar e dormir muito pouco. E sem fim de semana. Vida de professor e acadêmico é isso. E disciplinas também que exigiam muito, disciplinas práticas, por exemplo, microbiologia geral, que eu dava, tinha aula prática, então tinha que preparar lâmina, preparar microscópio, toda aquela parte. As cepas, as bactérias e tal. Então era muito tempo, muito dispendioso. E eu estava próximo agora para me aposentar. Eu digo, não, eu quero ter uma vida mais tranquila agora. Abriu um comércio. Exatamente. Eu digo, eu vou me dedicar à patente, porque se eu preciso me envolver com isso, como professora eu não iria conseguir. Então eu vou me dedicar na parte da patente, tenho vínculo ainda com a Ux, nessa parte. E resolvi colocar a Usaflex, porque eu sofria muito com dor nos pés. De pé o dia todo lá. Sempre de pé e eu digo, não, eu preciso de um calçado confortável. E tu procura um calçado confortável, tu não encontra. É difícil. É muito difícil. E me saiu um neuroma no meu pé. Poxa, eu vi. Entre o terceiro e o quarto dedo do pé. E eu então tive que fazer cirurgia, usar calçados especiais, com amortecedores. Não era qualquer calçado. E tu não encontra. Eu tinha que ir no shopping em Porto Alegre comprar, que lá tinha Usaflex. Já tinha Usaflex na época. Então eu digo, olha, eu vou botar uma loja Usaflex, um ponto de vendas Usaflex. Mas o ortopedista que lhe indicou. Sim, o ortopedista na época me indicou Usaflex, Boa Onda, que são os croques com anti-impacto. E eu tinha que usar toda essa linha de calçados confortáveis. Então eu digo, olha, a Farroupilha não tem. Aliás, na Serra não tem nenhuma loja assim. Você é uma referência regional. Eu sou uma referência regional. Inclusive, a maior variedade de Usaflex é na minha loja. Olha só. Bacana. É uma honra para a Farroupilha. Uma honra. Nós somos referência em Usaflex. Nem a franquia tem. Então ela recebe clientes de Caxias, região... De todos os lugares. Porque a franquia, ela só trabalha com a Usaflex. Eu não quis a franquia justamente por isso. Porque eu preciso complementar com alguma coisa para atender as exigências da necessidade das mulheres. Então, ali eu coloquei a Usaflex como ponto. 90% é Usaflex. E nos outros 10% eu complementei com alguma coisa que precisa, né? Que eu acho ideal para ter na loja. Como, por exemplo, a Soussi Picadilly. Ela também é uma marca fidelizada que só nós temos aqui em Farroupilha. Olha só. Sim. Ele é um calçado, é um tênis, feito de elastano. E ele vai se adequar a vestir o pé como uma luva. E muito leve. Então, quem tem dores nos pés, facite, jonete... Nós temos toda essa linha Picadilly, que é a linha Soussi, para atender essa demanda.